Conto um Conto apresenta A História de Sansão Narração Marcelo Fávaro Antigo Testamento, Livro dos Juízes Séculos XI a VI a.C. Palestina O Nascimento de Sansão Os israelitas voltaram a ofender o Senhor Que os entregou em poder aos filisteus durante 40 anos Havia um homem de Sará, de uma família danita, cujo nome era Manoé Sua mulher era estéreo e não tinha filhos O anjo do Senhor apareceu a mulher e lhe disse És estéreo e não tiveste filhos? Mas conceberás e darás a luz a um filho Portanto, toma cuidado de não beber vinho nem bebida alcoólica Ou de comer qualquer coisa impura Porque o filho que conceberás e darás a luz Será consagrado a Deus desde o seio materno Por isso a navalha não passará sobre sua cabeça Ele começará a salvar Israel do poder dos filisteus A mulher foi contar ao marido Eu me encontrei com um homem Um homem de Deus Cujo aspecto era terrível como o de um mensageiro divino Eu não lhe perguntei de onde vinha nem ele me revelou o seu nome Ele me disse Conceberás e darás a luz a um filho Doravante não deverás beber vinho ou bebida alcoólica Nem comer qualquer coisa impura Porque o menino será consagrado a Deus Desde o seio materno até o dia de sua morte Então Manoel suplicou ao Senhor e disse Por favor, Senhor Que o homem de Deus por ti enviado Venha de novo encontrar-se conosco E nos indique o que devemos fazer com o menino quando nascer Deus atendeu a súplica de Manoel E o mensageiro divino encontrou-se de novo com a mulher Enquanto estava no campo Na ausência do marido A mulher correu depressa e avisou o marido dizendo Apareceu-me Apareceu-me o homem que se encontrou comigo aquele dia Manoel levantou-se e seguiu sua mulher Chegando até o homem perguntou-lhe És tu quem falou com esta mulher? Sou eu? Respondeu ele Manoel perguntou Quando? Quando tua palavra se cumprir? Que normas o menino deve seguir? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu a Manoel Abstenha-se tua mulher de tudo o que eu lhe disser Não deve comer nada do que produz a vinha Não deve beber vinho ou bebida alcoólica Nem comer qualquer coisa impura Abstenha-se de tudo o que eu lhe prescrevi Manoel disse ao mensageiro do Senhor Pois então fique Fique conosco por favor Enquanto vamos preparar-te um cabrito O anjo do Senhor respondeu a Manoel Mesmo que me faças ficar Não provarei a comida Mas se quiseres Oferece um holocausto ao Senhor Sem saber que se tratava de um mensageiro do Senhor Manoel lhe perguntou E qual é o teu nome Para que quando se cumprir tua palavra Possamos te honrar O anjo do Senhor lhe disse Por que perguntas pelo meu nome? Ele é misterioso Manoel pegou o cabrito e a oblação E ofereceu sobre a pedra ao Senhor Que faz maravilhas Manoel e sua mulher observavam Enquanto as chamas se elevavam De cima do altar para o céu Com as chamas do altar Subiu também o anjo do Senhor À vista disso Manoel e a mulher caíram com o rosto na terra O anjo do Senhor não mais apareceu A Manoel e sua mulher E o homem se deu conta de que Era o anjo do Senhor E disse para a mulher Nós vamos morrer na seta Porque vimos a Deus A gente vai morrer Mas a mulher disse Se o Senhor quisesse nos fazer morrer Não teria aceito de nossas mãos O holocausto e a oblação Não nos teria deixado ver Tudo isso que acabamos de ver Nem ouvir o que ouvimos A mulher deu a luz a um filho E lhe deu o nome de Sansão O menino cresceu E o Senhor o abençoou O espírito do Senhor começou a impelir Sansão Em Manedã entre Sará e Estal O casamento de Sansão Sansão desceu a Tamna E viu ali uma jovem mulher filisteia Ao subir comunicou aos seus pais Em Tamna Eu vi uma jovem filisteia Pedia agora pra mim como esposa Os pais lhe responderam Mas será que não há mulher entre as moças da tua parentela Ou em todo o teu povo? Pra que te vas casar com esses filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai Pede-me essa mulher Pois só ela me agradou Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor O qual buscava um pretexto contra os filisteus Pois naquele tempo dominavam sobre Israel Sansão desceu com os pais a Tamna Ao chegar às vinhas de Tamna De repente um leãozinho saiu-lhe rugindo ao encontro O espírito do Senhor apoderou-se de Sansão Que, sem nada na mão Esquartejou o leão como se fosse um cabrito Mas não contou aos pais o que fez Depois desceu a Tamna Falou com a mulher da qual tinha gostado Mais tarde, quando voltava para casar com ela Fez um desvio para ver a carcaça do leão E encontrou ali um enxame de abelhas com mel Recolheu o mel no côncavo das mãos E foi comendo pelo caminho Alcançando os pais Deu-lhes mel e eles também comeram Mas não lhes contou Que havia retirado o mel do esqueleto do leão O pai desceu também à casa da noiva E Sansão deu ali uma festa Como é costume os jovens fazerem Quando o viram Os filisteus destacaram trinta companheiros Para estarem com ele Vou propor-vos um enigma Disse-lhes Sansão Se durante os sete dias de festa Conseguirdes decifrá-lo corredamente para mim Dá-vos-eis trinta túnicas de linho E trinta mudas de roupa Mas se não puderdes decifrá-lo Serei vós a me dar trinta túnicas de linho E trinta mudas de roupa E eles disseram Proponho o teu enigma Queremos ouvir Sansão lhes disse Do que come saiu comida E do forte saiu doçura Nos três primeiros dias Não puderam decifrar o enigma No quarto dia Disseram para a mulher de Sansão Seduz o teu marido Para que nos explique o enigma Do contrário te queimaremos Queimaremos você Com a casa do teu pai Ou nos convidastes para nos roubar, hein? A mulher de Sansão Começou então a chorar Sobre o seu ombro e disse Tens apenas ódio e não amor por mim Propuseste um enigma para minha gente Mas não me revelaste o sentido Sansão lhe disse Nem mesmo aos meus pais revelei o sentido E deveria revelá-lo a ti? Ela chorou sobre o seu ombro Durante os sete dias da festa No sétimo dia de tanto ela o importunar Sansão lhe revelou o sentido E ela o contou a sua gente No sétimo dia antes do pôr do sol Os homens da cidade disseram a Sansão O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse Se não tivesseis lavrado com a minha novilha Não teríeis encontrado a solução do enigma E então o espírito do senhor se apoderou de Sansão E ele desceu até Ascalon Matou trinta dos seus homens Despojou-os e deu as mudas de roupa Aos que adivinharam o enigma E depois, inflamado de cólera Subiu para a casa do pai E a mulher de Sansão, porém Ficou para um dos seus companheiros Que lhe fizeram companhia A vingança de Sansão Algum tempo depois Por ocasião da colheita do trigo Sansão foi visitar sua mulher Levando um cabrito Eu quero Disse ele Entrar no quarto da minha mulher Mas o pai dela não lhe permitiu entrar Dizendo Não Sem dúvida a odeia Pensei eu Por isso a dei ao teu companheiro A sua irmã mais nova não é mais bonita do que ela Aceita no lugar da outra E Sansão lhe disse Desta vez sou inocente do prejuízo que vou causar aos filisteus Sansão foi embora E capturou trezentas raposas Pegou tochas Amarrou-lhes as caudas duas a duas E colocou no meio cada vez uma tocha E depois Acendeu as tochas e soltou as raposas nos tregais dos filisteus Incendiando tudo Tudo, tanto o trigo já empilhado Como o que ainda estava de pé Tanto as vinhas como as olivais Os filisteus perguntaram Mas quem fez isso? Foi Sansão Disseram O genro daquele homem de Tamda Por ele ter dado sua mulher ao companheiro E então os filisteus subiram E queimaram a mulher com o seu pai Sansão lhes disse Já fizestes uma coisa destas? Não descansarei Enquanto não me vingar de vós E atracou-se com eles numa luta corpo a corpo Provocando uma grande matança Depois desceu para morar na fenda do rochedo de Etan Os filisteus subiram Acamparam em Judá E fizeram uma incursão na região de Queixada Os homens de Judá perguntaram Por que subistes contra nós? Eles responderam Subimos para prender Sansão Para fazê-lhe o mesmo que ele nos fez Então três mil homens de Judá Desceram até a fenda do rochedo de Etan E disseram a Sansão Não sabes que estamos sob o domínio dos filisteus? Por que fizestes isso conosco? Sansão lhes respondeu O mesmo que fizeram comigo Eu fiz com eles E eles disseram Viemos para te prender e entregar aos filisteus Sansão lhes disse Jurai-me que não me ireis matar vós mesmos E eles disseram Não Viemos apenas para te prender e entregar De maneira alguma te mataremos Amarraram-no com duas sogas novas E o retiraram do rochedo Ao chegar à queixada Os filisteus se vieram-lhe ao encontro Com gritos de guerra E então o espírito do Senhor apoderou-se dele E as sogas sobre os braços Tornaram-se como fios de linho Que queimam no fogo E as amarras das mãos se desfizeram Havia ali uma queixada de burro ainda fresca Ele estendeu a mão Agarrou-a E com ela matou mil homens E depois Sansão disse Com uma queixada de burro E um ou dois golpes Com uma queixada de burro Matei mil homens Dizendo isso Jogou fora a queixada E chamou aquele lugar Alto da queixada Como estivesse com muita sede Sansão suplicou ao Senhor e disse Tu concedeste pelas mãos do teu servo Essa grande vitória Agora porém Ou morro de sede Ou caio em poder desses incircuncisos E então Deus fendeu o pilão Que está em queixada E dele correu água Sansão bebeu Recobrou as forças e reviveu E por isso deram o nome de Fonte do suplicante A fonte que até hoje Se acha em queixada Sansão foi o juiz de Israel No tempo dos silisteus Durante 20 anos Sansão foi a Gaza Viu ali uma prostituta E entrou em sua casa Quando os habitantes Souberam que Sansão havia chegado Cercaram-no e montaram Uma emboscada Na porta da cidade Durante a noite inteira Ficaram tranquilos Durante a noite toda Pensando Ao clarear da manhã Vamos matá-lo Mas Sansão dormiu Até meia noite Aí levantou E agarrando nas folhas Da porta da cidade Nos dois postes Arrancou-os com barra e tudo E depois Pôs nas costas E os levou ao alto do monte Que está de fronte de Hebron Sansão e Dalila Depois Sansão se enamorou De uma mulher na torrente de Sorek Seu nome era Dalila Então os chefes filisteus Se dirigiram a ela E disseram Seduzi Seduzi Sansão E descobre que Está a sua onde? A sua grande força? E como poderíamos vencê-lo? Amarrando-o e sujeitando-o? Seduzi Sansão Nós te daremos cada um Mil e cem ciclos de prata Dalila perguntou a Sansão Onde está tua grande força? E com que deves ser amarrado Para te subjugar? Respondeu-lhe Sansão Se me amarrassem Com sete cordas de arco Frescas e ainda não curtidas Ficaria fraco E seria como qualquer outro homem Os chefes filisteus Levaram a Dalila Sete cordas de arco Frescas e ainda não curtidas Com as quais ela o amarrou Tendo homens emboscados no quarto Dalila gritou Sansão Os filisteus estão aqui E ele despedaçou as cordas Como se despedaça um fio de estopa Chamuscada pelo fogo E não se conheceu O segredo da sua força Dalila disse a Sansão Sombaste comigo Contando-me mentiras Conta-me agora, meu amor Por favor Como deve ser amarrado? Ele disse Se eu for amarrado Com sogas novas Ainda não usadas Ficarei fraco E serei como outro qualquer homem Dalila tomou As sogas novas Amarrou-o com elas E gritou Sansão Os filisteus estão aqui Havia homens emboscados no quarto Mas ele despedaçou as sogas De seus braços Como se fossem fios Dalila disse a Sansão Até aqui zombaste comigo E me contastes mentira Conta-me Como deve ser amarrado? Sansão lhe disse Bem, se teceres as sete tranças Da minha cabeleira Com a urdidura de um teare As fixarem com um pino Eu ficarei fraco E serei como qualquer outro homem Ela o fez dormir Teceu as sete tranças De sua cabeleira Com a urdidura Fixou-as em um pino E gritou Sansão! Os filisteus estão aqui! Despertando do sono Ele arrancou o pino do teare A urdidura Então ela disse Como podes dizer Eu te amo Se não confias em mim? Três vezes já me enganaste Não me revelando em que eu Onde está a tua grande força? Como ela o importunasse E insistisse todos os dias Com suas lamúrias Ele caiu num desespero mortal E lhe contou todo o segredo A navalha jamais passou Sobre minha cabeça Disse ele Pois eu sou um consagrado a Deus Desde o seio de minha mãe Se eu fosse rapado A minha cabeça Fossem cortados os meus cabelos Minha força me abandonaria Eu ficaria fraco E seria como qualquer outro homem Dalila percebeu Que ele havia contado Todo o segredo E mandou chamar o chefe Silisteus dizendo Eu subi porque dessa vez Eu acho que Sansão Me contou todo o segredo Os chefe e Silisteus Acorreram Trazendo o dinheiro Ela fez Sansão dormir No seu colo Chamou um homem E este rapou As sete tranças Da cabeleira de Sansão Sansão começou a enfraquecer E sua força o abandonou E ela gritou Sansão Os Silisteus estão aqui Ele despertou do sono Sairei como das outras vezes E me safarei Pensou ele Sem saber que o senhor O havia abandonado Desta vez Os Silisteus o agarraram Furaram-lhe os olhos E o fizeram descer a gaza Ligaram-no com duas correntes de bronze E ele ficou movendo o moinho Na prisão Entretanto Os cabelos da cabeça cortados Começaram a crescer de novo A morte de Sansão Ora os chefes Silisteus Reuniram-se Para oferecer um grande sacrifício Ao deus Daegon E para festejar Diziam O nosso deus Nos entregou na mão O nosso inimigo Sansão Ao ver Sansão O povo dava vivas Ao seu deus E dizia Nosso deus Nos entregou na mão O nosso inimigo Sansão Aquele que devastou Nosso país E fez quantas vítimas quis Quando já estavam bem alegres Disseram Chamai Sansão Chamai Sansão Para que nos divirta Mandaram chamar Sansão Da prisão Para que dançasse Diante deles Como o tivessem colocado Entre duas colunas Sansão disse ao menino Que o levava pela mão Deixai-me onde possa Tocar as colunas Que sustentam todo o templo E me deixe apoiar nelas O templo estava repleto De homens e mulheres Estavam ali inclusive Todos os chefes filisteus Havia gente até no terraço Ao todo cerca de Três mil homens e mulheres Que assistiam Sansão dançar Sansão invocou o senhor E disse Senhor Deus Por favor Lembra-te de mim Dá-me forças Só mais esta vez Para que eu tire Uma única vingança Dos filisteus Pelos meus dois olhos Sansão apalpou As duas colunas centrais Que sustentavam Todo o templo Apoiou-se Contra uma com a direita E contra a outra Com a esquerda E gritou Morra eu Com os filisteus Estendeu com força Os braços E o templo Desabou sobre os chefes E todo o povo Que ali estava E assim Os que Sansão Matou para morrer Foram mais numerosos Do que ele matou em vida Os parentes E toda a sua família Desceram E o levaram embora Sepultando-o Entre Saraá E Estaol No túmulo Do seu pai Manoel Sansão Foi o juiz De Israel Durante Vinte anos A tradução É de Ludovico Garmos Bem Você que gostou Dessa história Uma história Sangrenta Realmente Puxa vida É É uma história Né gente Tem gente que pega Histórias Narrativas E quer dar algum significado Um desespero De querer dar um significado Para a própria vida Baseado em histórias Contadas E esta aqui É uma delas Está no antigo testamento Bem Diferente Eu não conhecia a história Bem diferente E você O que achou? Lembrando É claro Que Nossas opiniões Devem servir Acompanhadas Do bom senso Do respeito As diferentes Crenças As diferentes Opiniões Então é isso Meus queridos amigos O Seja Membro Já está disponível Você pode ser um membro Aqui do canal E tem algumas Coisas legais Para quem é membro Também Não vou ficar muito nessa Mas vou falar Que os contos Aparecem antes Para os membros E vou começar A dizer aqui Agradecimentos Com os nomes Das pessoas Sempre lembrando Com o maior carinho E maior dedicação Até a próxima Tchau Tchau